É isso aí galera, corrida hoje aqui em São José dos Cordeiros, a corrida do México. Equipes de Serra Branca, Cochola, Itapetim, São José dos Cordeiros, Livramento, Patos, hoje tem participantes de todo canto. Cochola, a equipe de Cochola é dali. É isso aí galera, equipe de Cochola, Livramento, aqui em São José dos Cordeiros, aqui na Cidade do Mel, viu? Eu vim participar hoje aqui com o joelho meio inchado, mas pelo menos participar. Valeu galera, é isso aí. Olha a equipe das corridas aí. É isso aí galera. Categoria veterana aí, mantive o primeiro lugar, mas no geral eu fiquei em sério. É isso aí, machucado, eu vou mostrar pra você. Olha o joelho. Olha. Peguei uma pancada jogando futebol, mas não deixei de vir participar da corrida antes. Tem uma galera chegando aí, eu vou mostrar pra vocês. É isso aí galera, a galera continuou, chegou da ida. A equipe é grande, viu? Tem um lanche aqui agora pra nós. Fiquei sétimo geral, mas na minha categoria que é veterano, foi primeiro, viu? Sem motivo aí. É isso aí, a gente tem uma corrida chegando ali, viu? Olha só, aqui a festa é grande. São José dos Cordeiros. E é saúde da nossa vida. É isso aí, ó. Tá no corredorzinho emocional, viu? O homem disparou aí de avanço. Agora tem um lanche com almoço. E aí meu parceiro, a gente se manteve os primeiros segundos, mas na geral, né? Fiquei sétimo aqui, geral. Ó, só dá quatro. Isso aí, livramento, viu? Isso aí, vai pro canal Ronaldo da Rússia, viu? É isso aí. Aqui a gente não vem atrás de dinheiro não, a gente vem atrás de se divertir. Se divertir, manter aí. É uma amizade. Fazer amizade, manter a saúde em dias aí, né meu amigo? E o nome, e o nome? Língua, branca ruda, branca ruda. Não me duvida não esquecer de branca ruda. É isso aí, livramento. Isso aí, tem uma turma boa aqui, viu? Valeu, vamos lanchar, né? Olha, olha, conhece esse rapaz aqui. Pincena aí ou não? Sumé. Conhece? Aí, rapaz, louco. Aqui, ó. Sumé, capião, livramento, parceiro aqui. Valeu, parceiro. Isso aí. A galera tá num lanche aqui, ó. Olha os parceiros aqui, ó. Cochola. Aí, vai sair lá no canal Ronaldo da Rússia, viu? Aí, a equipe aqui é foda, viu? Vai participar aí no campeonato da Paraíba tosinha, Pernambuco, esse rapaz. Olha, bora! Aí, bora! Aê, moleque, é isso aí! E aí, olha, 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 o William. Tu vovô aqui, viu? Será que é o que eu tô cheio aqui no pé? Olha, 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 olha o meu nome. Olha, o William. É velho, tu, William. Sumé, Sumé. Vai ver aí, vai ver aí. Vem aí, pra não brincar aí, meu parceiro. Olha o outro aqui, ó. Olha, aqui é o meu amigo Assis Leite. É o organizador da corrida aqui de São José do Correiro. Vai, ó, uma turma aqui de São José do Correiro. É, a turma de São José do Correiro aqui, ó. Participando aí. O que vale é a participação da gente, ó. Tira a medalha, né? Daqui é a boca que tira da medalha aí. Vale a pena não, o Ronaldo da Luz, viu? É isso aí. É isso aí, galera. Sétimo lugar em geral e campeão do veterano, viu? Valeu. Bora aí, Italo. Moral. Bora. É isso aí. Fazendo um vidinho aí, ó, lá no canal. Valeu. Deixa o like. É isso aí. Até a próxima, se Deus quiser, né? É isso aí. Agora vamos lanchar. Vamos tirar as fotos do like. Tchau, tchau, tchau.